Ah, 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 ah Tem simpina bunda, tem simpina bunda Tem simpina bunda, tem simpina bunda Então aqueles que pega de jeito, pega de jeito com muito carinho Pega de jeito, pega de jeito, pega de jeito com muito carinho Tem simpina bunda, tá rendida, quem enquadra é meu peru Reagiu, tu tá fodida, agora eu vou matar seu cunho Pega de jeito, pega de jeito, pega de jeito com muito carinho Tem simpina bunda, tá rendida, quem enquadra é meu peru Reagiu, tu tá fodida, agora eu vou matar seu cunho Tem simpina bunda, tá rendida, quem enquadra é meu peru Reagiu, tu tá fudido, agora eu vou matar seu cuno Vou matar, vou matar, vou matar seu cuno São aqueles que pega de jeito, pega de jeito com muito carinho Pega de jeito, pega de jeito, pega de jeito com muito carinho São aqueles que pega de jeito, pega de jeito com muito carinho Pega de jeito, pega de jeito, pega de jeito com muito carinho Tem simpina a bunda, tem simpina a bunda, tem simpina a bunda São aqueles que pega de jeito, pega de jeito com muito carinho Tem simpina a bunda, tá rendida, quem enquadra é meu peru Reagiu, tu tá fudido, agora eu vou matar seu cuno Reagiu, tu tá fudido, agora eu vou matar seu cuno Tem simpina a bunda, tá rendida, quem enquadra é meu peru Reagiu, tu tá fudido, reagiu, tu tá fudido, agora eu vou matar seu cuno Vou matar, vou matar seu cuno São aqueles que pega de jeito, pega de jeito com muito carinho Reagiu, tu tá fudido, agora eu vou matar seu cuno Tchau